Salve, vambora, velho. Come? Uuuuh, I.M. Dallas 100. Opening round aí, grupo stage, diretamente de Dallas, nos Estados Unidos, off-américa. G2 em campo versus Falcons. A G2 de Monezy, Hunter, Nexa, Nico e ele. Steel 2K. E a Falcons, de Snap, Magisk, Sampaioz, Maiden e ele, do Pri. Eee! Sampaioz, que isso, matou todo mundo, já avançou aqui e acabou, hein, rapaziada? Já foi o Hunter, já foi o Monezy, já foi o Steel 2K, já foi todo mundo. Tamo junto, menor que seis. O Bombe B é do time aí, né? Dá pau com o C4 plantado, melhor de um, né? Melhor de um. Pessoal já vai pedindo aí, volta a Ruxi, né? Obrigado pelos 17 meses, pessoal. Os 17 meses aí, tamo junto, né? Pedindo volta a Ruxi. Obrigado. E aí, Nicola, ele e o Nexa, né? Nico, que é o capitão. Capitão Nicola aí, do time da G2, né? E aí, um a zero. Pelo que vocês me informaram, né? Tamo junto. Informações aí dos... Ah, vamos ver, né? Bora, Jó. Bora, bora. Informações aí, né? Da beira do chat. Vocês me informaram que o Ruxi, né? Tinha um casamento da irmã. Não pôde aí comparecer, né? E é isso. E é isso. Diretamente de Dallas aí. Estrela, vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. Obrigado, viu? Tamo junto. Deixa eu fechar essas apostas. As apostas aí, né? É melhor de um. Então, as apostas, eu já deixo ela aqui por um tempo limitada. Boa tarde, meu magnato. Olha aí, ó. Olha aí, ele. Salve, tigrão. Que beleza. Estamos aí diretamente de Dallas. Isso. Como é que tá o tempo aí? 1 e... 13, 1 e 12, 1 e 11. Quixa, tô com um dedinho atrás só. 13, 12, 11... Vai falando. 10, 9, 8, 7... 7, 6... Juntinho, estrade! De Street 2K, hein? Cara, vai ser puxado isso aí, hein? Nico Capitão, baixete. Tá bom o microfone aí, hein? Tá bom? Eu não sei. Não, deixa eu ver. Tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Não, tô sem irônico, não. Tá bom? Tá bom? Tá bom? É, o pessoal falou até que tá melhor que o de casa, velho. Parece que tá dentro de um estúdio, velho. Fez de música, sabe? É? Olha aí, que good. Beleza. Beleza. E aí, será que a Falcons vai, Tigrão? O campeonato aí, aparentemente, um campeonato com o maior nível técnico aí dos últimos tempos, né? Não tem time brasileiro. Exatamente, velho. Gual, vou te falar que eu tô feliz, velho. Esse campeonato aí, Midallas, é um campeonato bem amigável pro meu estilo de vida. Porra, vou ver um CES de alta qualidade. Porra, tô em paz, velho. É? Lembrando que o único motivo por que não tem time brasileiro aqui é porque... Opa! É. É porque... Tá, até na grande final, né? Desse Qualify, a FURIA tava ganhando de 1x0 em mapas, né? E tomou a virada do Noviseta, né? Exatamente, velho. Exatamente. Poderia aí, né? A FURIA, ela... Se não me falha a memória, a gente ia falar que esse dia ia chegar e chegou. E a Noviseta era um time que tava jogando contra três brasileiros, não era isso? E ganhou dos três, no Qualify flechado. Seja Imperial e FURIA também, né? É, tava... Era um momento, eu falei que uma hora ia ser cobrado, velho. Esse momento e foi aí, né? 3x0 Falcons. Veremos G2, Falcons, M80, Qual, Liquid. Ó, a festa toda. Veremos Donk, Spirit. Só não veremos um time do Brasil. É, a turma da renda fixa não tá muito feliz com esse campeonato, mas tem um bom nível de Counter-Strike. Não tem que ter aquele 100 ali em cima no HUD, velho? Eu acho que deve ser 100 IEMs, tá ligado? Será que é isso? A IEM de número 100 faz sentido pelo número de anos que tem a SL e pela quantidade de IEMs que tem por ano, não é? Eu acredito que seja a IEM do... Caramba, 100 eventos é insano, hein, velho? É, ou então é uma comemoração à IEMs 100 brasileiros. Pode ser também. Né? Tem essa daí também, velho. Mas eu acredito que são 100 eventos, velho. 100 eventos da IEM. Sem brasileiros não, porque tem Zeus e Skulls aí pelos Equals. É, tem isso também, tem isso também, né? Muita gente aí me perguntando, né? O porquê que eu errei o pênalti ontem. E é aquilo, Tigrão. Se eu não o errasse, não teria assunto pro dia de hoje. Porque o brasileiro não quer saber de o melhor do mundo. O brasileiro não quer saber se o Japa, que é do chat, fez dois gols. Ele não quer saber sobre o vampirismo. Ele não quer saber sobre o time que goleia e não toma gol. Ele quer saber só sobre o que se erra. Não é isso? O ódio move mais do que o amor, velho. O erro move mais do que o acerto. Então, hoje, pra ter assunto aí, né? Já tava 4x0. Você tirou do goleiro ainda, mano. É que você deu uma leve espanada, não foi, não? Tigrão, depois te conta em off, Tigrão. Depois, pergunte pro velho van, Tigrão. Você espanou, mano. De leve, velho. O goleiro saiu, velho. Minha ideia é espanar até a final do campeonato, Tigrão. Ó, G2. Ó, eu... Eu tinha ido, né? No último jogo treino, né? Deles. Tá. Segunda-feira passada, eu acho. É. E, mano, eu já tinha visto ele em campo. E eu nem vi ele fazendo gol. Mas só vendo a presença dele, eu já falei. Mano, esse cara aí, ele é diferente mesmo, mano. Mano, K9, hein? K9. Caramba, mano. K9. Já somos amigos de R9. E agora somos amigos de K9, Tigrão. Ih, Munici. Porra, ele... Ele se movimenta de maneira graciosa em campo, velho. É isso que o povo espera, né? É isso que o povo espera, velho. Legal é que ontem, né? Antes da batida, Tigrão, fui passando, cumprimentando. Aí o K9 chegou pra mim, me cumprimentou e falou as seguintes palavras, velho. Aproveite o seu momento, presidente. E eu falei, deixa comigo. Aproveitou? Porra! Cara, como se fosse o último. Pode. É, ele mandou você... Ele não mandou você fazer o gol. Ele mandou você aproveitar o momento. São duas coisas... São diferentes. É. Magiski? 4x4? Essa Falcons eu não sei, velho. Essa Falcons tá precisando de alguma coisa, né, Falcons? A G2 aí... Vamos ver, velho. Vamos ver. É uma parada... É capaz da G2 não ir tão bem nesse campeonato. E o pessoal ficar num movimento de free hooks, né? Monesi. A melhor... A pior coisa que pode acontecer pro torcedor da G2... É a G2 não ir bem nesse campeonato, né? Hunter. Ah. Aí... Aí, G2. Estarão fadados... Ah, uma tragédia. 6x4, pelo menos. É. É melhor de 1. Acho que é contra 0, hein? Olha, o cara pegou de costas. Matem do céu. Só vazou o tiro ali. Opa. Se complicaram. Fiquei direto. Ué, ele tem... Nossa. Caramba. Maiden do céu. Ah, não pegou o maluco de costas. Não pegou de costas. Atirou na parede ali. Uma loucura, hein, Maiden. Uma loucura. Uma loucura. Saiu caro, velho. Saiu caro. O Zonics, será que já se arrependeu? Acho que não, né? Tem um trabalho a ser feito aí muito grande nesse time, velho. Ah, é bem simples pra mim o que tá acontecendo com esse Falcons aí, Gal. Mano, pare pra pensar. Vou nem falar de Vitality. Vou falar de Astralis. Mano, os caras pegaram o core do time que jogava o CS mais arriscado. TIGRÃO F, TIGRÃO 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 Peraí, F Peraí que eu acho que deu... Vou arrumar um negócio aqui Acho que bugou aqui Eu parei no pegar o core do mais arriscado, o CS mais arriscado É, então, pegou o core do CS mais arriscado que é o Ense E botou com o core do CS mais adulto de todos os tempos do Astralis, velho Como é que vai dar certo isso aqui, mano? É A igreja, a galera da droga, anda com a galera da droga, não é isso? É isso ou não? É, é, é Tem, tem alguma coisa aí nesse... Isso aí Ah, e assim também, né? O Sonic, ele conseguiu, né? O Major e tudo mais É... E eu acho que foi uma junção boa ali com o Zayu, né? Porque o Zayu não conseguiu o Major antes do Zonic O Zonic conseguiu o Major antes do Zayu Mas você como treinador ter um Zayu é muito bom, né? E eu falo isso porque, assim, eu tô curioso pra ver Como é você construir esse time da Falcon Sem ter um dos GOATs na mão, né? Você não tem um Device Você não tem um Niko Você não tem um Zayu Você não tem um Simple, né? Quem que é o GOAT que tá na mão dele? Ou o mais próximo que se aproxima disso? Quem é, né? É o Maiden? É o Sampaius? O do Pria a gente sabe que não é É o Snap? É o Magisk? Se hoje tem esse cara, é o Sampaius, né? Então Pra eles Ele O Zonic Depois de muito tempo Ele está um pouco off-meta, né? Sem ter esse GOAT na mão, Tigrão E nesse nível de competição Esse cara sai caro, velho Você não ter, né? O seu O seu K9 O Steel 2Q arrumando a G2 Vamos ver Nada me tira da cabeça Que aquela completadinha Do Simple no Falcons, velho Se tivesse sido boa Esse palha teria ficado, mano Então, velho Nem que fosse por empréstimo, tá ligado? Do nave, velho E aí botaram ele pra jogar de rifle Eu falei, velho Ele deu declaração aí, né? Há pouco tempo Falando que vai Que é a W mesmo, né? Então, acho que teve isso aí, velho É, esquece essa história, né? É, então Era Era menos Sampaius Mais Simple, velho Aqui a G2 Vai segurando 4x3 Primeiro dia aí, né? Primeira fase aí Opening Stage Primeiro grupo da EM Dallas Temos jogos paralelos Temos Vitality 2 Monte 5 Monte jogando de TR Na Nuke Pra cima da Vitality A Vitality que, né? Eu falo Que é mais ou menos Que nem a Faze Tem um excelente TR Na Nuke Mas não tem um CT legal, velho Pô, na sequência aqui A gente tá pelo Duel do NA Call e Liquid, né? Isso Call e Liquid Call e Liquid Pô, velho O Vamp tá feliz, viu, Tigrão? Nossa, como ele tá feliz O vampirismo é real O homem tá feliz, velho Tá radiante Tá onde 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 sempre sonhou Ah, God, velho O Bebê Ninguém pode falar Que ele não merece, viu? Porque ele se dedicou Bastante ao rolê aí, Gal Se dedicou, velho Ele Ele leu as regras, Gal Coisa que O jogador de CS Não gosta de fazer, né? Ele leu, mano Pã, por incrível que pareça O time do povo Ele vem Com um técnico Que leu as regras Inclusive tem o Apocão Assistente técnico Que também gosta De ler todas as regras God A gente vem Com um jogador bom Né? Não só um Alguns jogadores bons A gente vem A gente vem Com a torcida A gente vê Vem, velho Vem com vontade de ganhar, velho É a suspensão Que ele deu ali No jogador Dos caras Foi God, mano Foi God Ganhando o jogo Pera aí, ó Tamo ganhando E vocês não vão ter O melhor ainda agora, velho Foi maneiro Mas a Kings League Você veio Sério com você Que eu nunca tinha parado Pra assistir um jogo mesmo Full, tá ligado? Uhum Tinha visto uns highlights Mano É legal o negócio, mano É legal, não é? É uma mistura de esporte Com entretenimento É legal, velho Que você tá sempre Meio pá, tá ligado? Pode sempre rolar Alguma coisa, velho O jogo nunca tá ganho O jogo nunca tá perdido Tem um negócio Meio pá mesmo, velho Vai caindo do Pri 5x4, AG2 Não para, né? Steel 2K Que tá ali, né? 2 barra 7 Mas tá chegando Organizada dos anti-G3x aqui Tá aí, velho Tá aí, velho Tá aí Pô, e o nosso goleirão também Barata Que porra, mano Barata Ele é a responsa, mano Fica até estranho esse papo, né? De tipo assim Das coisas estarem bem, né? Tipo, o time é bom É difícil de conversar, né? Cara, o único que é ruim Aparentemente é o que nem joga É o que montou o time, né? Isso aí é estranho até, né? O cara tipo assim O cara tá sendo cobrado Por jogar mal E montar o time bem, Tigrão Tá ligado? É, velho Novos tempos aí Pro torcedor, velho Ah, se... Ô, Monezy Monezy, velho Esse time da G2 Ele tem muito, velho Tem muito golzinho, velho Monezy, né? É, Nico Os caras se viram, velho Hoje em dia Se você não tiver aí Esses criminalistas aí No seu time É delicado, velho 2, 4 prime, 4 prime É, cara Esse time da Falcons aí Com todo o respeito, velho Se bobear, isso aí Ficou uma grande Deu uma porcaria Não ficou não, velho Horrível, mano Pô, que time porcaria, né, velho Tá, Snap Um capitão Que não vence, né? Aí eles juntaram O Magisk Que ele tem muita raça Pô, e o do Pria ali Mas, pô, sei lá Tá, velho É, não tá dando liga mesmo, velho Não sei bem O que tá acontecendo, não E eu não sei O dinheiro lá dos árabes Os caras vai chegar uma hora Que os caras vai ficar meio pá, velho Mano, eu posso estar falando uma merda tremenda Eu vou correr o risco, velho Mano, os árabes Eles têm grana pra caramba, mano E porra, mano Normalmente Quem tem muita grana Normalmente Tende a, tipo assim Ter mais grana ainda Por entender o que faz pra grana Não é mais ou menos isso que acontece? É É Tipo, sei lá O Elon Musk, ele tem bilhão Do nada é 100 bilhão É E por aí vai, tá ligado? É Mas, mano, eu acho que os árabes, mano Eles Sei lá Eles dão meio que uma moscada No rolê de marketing Do que o dinheiro deles compra, tá ligado? Tipo, pensa bem Qual é essa grana aí? De Ence mais Vitalis Que eles fizeram Mano, sinceramente Sabe o que teria sido melhor? Comprar o Simple E botar 4 Bagri Pra jogar com eles Seria mais hype Do que esse time, velho Esse time, tipo assim É É Muito caro Pouco resultado, tá ligado? Oh Oh Eu 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 concordo, velho Eu acho que assim Onde eles foram Que eu acho que é uma parada Até que Pô, mano Parada que Não tem como discutir Eu acho que eles botaram o projeto Na mão do Sonic, velho E o Sonic Independente de uma coisa Ele vai chegar lá, tá ligado? Pode não ser No tempo que a gente espera No tempo que o dinheiro Quer Né? Mas eu acho que ainda vai chegar Ó Comunicação profissional Play by play, ó Planting Pô, tá rolando ainda? Já tá 5x3 Décimo round 1 minuto e 30 G25 De CT Falcons 4 de TR O mapa, né? Ele tem ficado aí Mais CT ao longo do tempo Os times estão entendendo Que precisa ter arma Só sei que o pessoal Tem pontuado bem Aí de CT Ultimamente, né? Mas eu Eu tô confiante Assim Eu acredito Que o Sonic Ele tem O que é necessário Pra Pô Eu não sei Quanto tempo Ele aguenta Sem fazer Muitas mudanças Velho Acredito Que o Snap Já esteja aí Com o alvo Nas costas Maiden O Sampaio Ele é um bom jogador Não, ninguém O Valkus é ruim Pelo contrário Mas Tá sem o Tcham Stewie Tudo na mão do Sampaio Vai ter Vai ter que fazer o Ace Ele já levou um Já levou dois O Ace não, né? Vai ter que levar O Maiden Conseguiu aquela primeira kill Entrando aí no Bombeá Se beliscar mais uma vez Ele vai te pegar Oi, HS Pulando ainda Caramba Tá lá Sabe o que eu comecei a assistir ontem? O que? Não sei se você já viu A série do Beckham Hum, é boa Não vi Eu vi que tem Mas não vi É uma minissérie Três episódios O primeiro episódio de ontem Bem interessante, velho A minha lembrança do Beckham Não, bicho Ele é Ele é, né? Mano A minha lembrança dele É que o Beckham Era o Inglês Que botava a bola Onde queria É E botou o Parmeira Pra mamar Nossa Essa era a minha Lembrança dele Só que aí, mano Eu entendi como é que Tipo, a série vai explicando A ascensão dele ali E tal, tá ligado? Porra, é bem interessante, velho Sir Beckham, né? Eu não cheguei nessa parte Que ele viração Ainda não Acho que ele é, porra Pô Sampaios e Maiden A do Figo você não viu, né? A do Figo é boa, velho Hum, Stewie Tá, tá confiante Vai cruzar a smoke Meu Deus Eu sou É Não, tá tranquilo Tá tranquilo Primeiro jogo aí Do campeonato A mira vai passando Ali um pouquinho X1 É, 6x5 Cara, deve sair os bastidores Tigrão Os bastidores Da preleção Das coisas do G3XFC E ontem eu escutei um negócio Na preleção Muito bonito Tigrão O Maicon Não sei se você Lembra os jogadores Mas o Maicon O que ele correu O Maicon O Pitbull O Pitbull Na preleção Ele virou pro Kelvin E falou assim Kelvin Você é o melhor do mundo E eu 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 não sou ninguém Mas eu Mas eu vou correr por você E você vai correr por mim Porque isso é G3X E o moleque Correu Viu, velho O moleque Correu Mas não é FIC Rapaziada Não é FIC É essa pegada Que tá rolando Nos bastidores Não é FIC Tá gravado Não é FIC Opa Hunter Tá correndo Até agora Pô Moleque Corre muito Moleque Corre muito Mano Monesi 3X2 40 segundos IEM Dallas A IEM de número 100 Especial Curioso A IEM de número 100 Cair em Dallas Né Go Pro Go Dallas A terra do Counter Strike Véio Fato curioso Aí, né Já foi a grande Meca Aí do Counter Strike Duas vezes por ano Tinha A CPL Dallas Bomba plantada Bombear É um evento Considerado Mais ou menos Como se fosse um Major Né É Exatamente Velho Seria os dois Majors Por ano Ali a CPL Winter e Summer E Sampaio Vai ficar um 6 a 6 Não Monesi 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 O que? Monesi Meu Deus Monesi Não deu Vai dar Não deu Vai dar Deu Monesi Monesi Calma Monesi É o Carcerato Que tem ficado Aí Nos últimos anos Naquele top 20 Um pouco Lá pra cima Né Imagina O que é ter Esse cara Que fica no top 1 2 3 4 Até o top 5 Do mundo Né Velho Você precisa Velho Não Eu vejo O Carcerato Ganhando esse round Que o Monesi Ganhou É mais uma questão De time Eu também vejo Mas é aquele negócio Tigrão Numa parada Tão competitiva Velho Você ter esse cara Ali Né Se o top 15 Se o top 20 É bom Porra Se o top 15 É bom demais Porra E o top 5 Peraí que estão batendo Na porta Aqui Peraí Serviço de quarto Senhor As suas toalhas Chegaram Tá aqui o roupão Que o senhor pediu Pô Vieram trazer Mais água Aí Tigrão Em garrafa De vidro Aí ó Cortesia Garrafa Aí a água De que Passarinho Não bebe Eu botei aqui O negócio Pra num 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 limpar O quarto Né Vitality 3 Monte 9 Primeiro tempo Lá Também Acabou Né Monte Que lembra Muito Até o Brasão Do Do Time De ontem Lá Do Do Ferro Ucraniano E aqui G2 7 De CT Falcon 5 De TR Jogo Aí né De abertura Partidas De abertura É Monte Fez Esse 9x3 De TR Na Você acha Que lá No E Vc Vai aprontar Para cima De alguém Nesse Campeonato Martínez Deve estar Com saudades De jogar Contra Galera Da Europa É Foda Chaveamento Para o Martínez Vai pegar Um Maus Atual Top 1 Da primeira Rodada E É É É Nesse Grupo A Aí Que o Novo Zeta Já vai ter Time Sendo eliminado Hoje Então se o Martínez Perder Para o Maus Vai ter Uma partida Novo Zeta Contra Liquid Ou Call Para mim É uma Partida Vencível Para o Novo Zeta Se o Novo Zeta Jogar o fino Do CS Eu consigo Ver o Novo Zeta Ganhando de Call Ou Liquid É Sendo Sincero Também Tigrão Hoje De todos Os nossos Times Se alguém Chega Nesse Campeonato Para Enfrentar A Maus Alguém Do chat Vai falar Que ganha Dificilmente Né Só Só Os Mais Palhaço Aí Perde Aí a gente Tem um Jogo Eliminatório Contra Call Liquid Velho Mano Existe um Mundo Que a gente Estaria Eliminado Desse Campeonato Hoje Também É Mano Isso é Um bagulho Que a gente Conversou Essa Vaga Do SA Ela Sempre Vem com O Seed Muito Merda É Velho Cara Que se de Merda Agora é Foda Por exemplo O Fly Quest Também Não tem muito É Ou não Um time Que não é Bom O suficiente Né Não é Que é Ruim Mas não É Tão Bom Quanto Quem é Bom Melhor Que é Bom Pessoal Depende do ponto De referência É O torcedor Da G2 Da G2 Está empolgado G2 7 Falcon 5 Estil e Dupri Dupri Está Em Sandwichada Não vai Levar Mais Ninguém Monesia Já Fecha Ele E E Aí Aqui Se Pafou Velho Bom B De Bomba Plantada No Momento A G2 Vem Para Mais Um Velho Mais Um Mais Um Pontinho Aí G2 Praticamente Aí Né 8 A 5 Ah Lá 8 A 5 Eu Estava Conversando Aqui Estou Bem Estamos Juntos Viu Estamos Juntos Termite É Nóis Antes Do que Antes Da gente Começar A conversar Aqui Eu estava Falando Sério Mesmo A gente Vamos lá A gente está Sempre Em contato Com essa Diretoria Safada Né Mas Mano Eu vou Falar Um Negócio A diretoria Do G2 É Muito Safada Muito Muito Na moral Olha o que o Monez Está jogando Tá ligado Olha Sério Tem que dar Um time Para o Monez É uma Pilantragem Dá brabo Isso Como é Que você tem Um dos melhores Jogadores Ou É até Argumentável Que o Monez Pode ser o Melhor Jogador Do mundo Hoje em dia Existe o Argumento E dá Um time Para ele jogar Com o Hooks E Não dá Um negócio Desse Mais Nico Mais Hunter Tá ligado Dois Jogadores Do top Ali Do top Do top Tigrão Do creme De la creme É o que eu falo A gente fica Feliz E com razão Por ter um Cacerato Os caras Ele tem Três jogadores Melhores Ranqueados Do que o Cacerato Nos últimos Anos E olha Os resultados Que os caras Acabam Chegando Nico Monesi Não Você vai Falar Pô Gal O Hunter É melhor Que o Cacerato KKK 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 Velho Existe o Que eu Acho Existe o Que você Acha E existe a Ciência O fato Tá ligado Se você Pegar Os últimos Rankings Dos top 20 Jogadores Do mundo Você vai Ver um Fato Aí não é O que eu Acho É a Ciência Agora Pô Gal Maradona Foi melhor Do que Pelé Eu não Sei Pô Argentino Foi Agora O que Diz A Ciência Eu não Sei Aí você Vai Ter Que Ler Os Altos Não É Ist Tigrão É Tem um Pouco O carcerato Ele Querido Ou não Tipo Eu acho Que o carcerato Ele Eu acho Tenho certeza O carcerato Ele entra Nesses rankings Como tipo Assim Como o melhor Jogador Nos últimos Anos O melhor Jogador De um time Que em geral Não vai Muito longe Isso é uma Coisa O Hunter Já é um Jogador Bom Não o melhor Do próprio Time Mas de um Time Que vai Mais longe Então É tipo Assim Por exemplo Vamos lá Quem sabe Sabe Do maravilhoso Gama Tá Que já disputou A primeira divisão Do campeonato Brasileiro Eu ia ao estádio Manegar Inchagal E tinha gol Do Romualdo Porra Romualdo Goleador Romualdo Já chegou até A ser artilheiro De brasileiro Ele tava fazendo Ali Porra Mundos e fundos Pelo Gama Mas aí Por exemplo Num Palmeiras É Porra Tinha ali Por exemplo Um Evair Que não fazia Tanto gol Quanto O Romualdo Mas era do Palmeiras Mas era do Palmeiras O Palmeiras ia longe E aí Quem é melhor Romualdo Ou Evair São contextos diferentes Tá ligado Se Obina Tivesse jogado Nos mesmos times Que Eto Não sobraria dúvida Tigrão Sim Agora O maior problema De tudo isso É que o Hunter Tá na G2 E o Cacerato Tá na Fúria Se o Cacerato Tivesse na G2 E o Hunter Tivesse na Fúria A história Podia ser outra É A história Podia ser outra Aí eu queria ver Se o Hunter Entrava nesse Top 20 Não é Eu não quero Falar nada Agora Existe uma discussão Que é uma discussão Que eu nem vou entrar Que é Quem é maior Messi Ou Cristiano Ronaldo Só um deles Teve a Copa do Mundo E aí Qual que foi o problema Do Cristiano Ronaldo Ter nascido português O erro dele Foi ter nascido português Isso aí Não tá dentro de controle Né Mas vou falar A galera Tenta entrar muito Falando de Messi Com o Cristiano Vamos lá Eu vi um compiladinho Do Arabão Esses dias Do Cristiano Ronaldo Dando piti Que nem um louco Pedindo falta Onde não é falta O goleiro Pega a bola Dentro da área Ele dá piti Falando que foi fora Cristiano O que que tá acontecendo É aquela parada Da eletricidade Tigrão Do lag Do input lag Da eletricidade Não é isso Chega pra todo mundo Esse input lag Porra mano Ele tá tiltado Ele tá tiltado Na Europa Ele não se criava Assim Desse Chilique todo Não O arabão Nossa É gostosinho Velho SM4 Silenciada Com 40 balas Imagina Imagina O que ia ser o CS Velho Maiden 1x3 G2 Aí Né Difícil Round pra G2 G2 Vai ficar aí Né No 10 Ó Se plantar Se primeiro planta Depois ganha Se plantar Se tinha feito Uma economia Aí Né E plantou Jogador conhece Aí do jogo Cegou Cegou Cegaram o snap Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse time Uma porcaria Esse time tem que acabar Sério mesmo Sonic Porra Sonic Eu confio em você E a partir desse momento Depois desse round Se você ver isso Numa demo Pô velho Até agora A culpa é deles A partir do próximo campeonato A culpa é sua velho Se esses caras Continuarem com esse time aí Não é isso Até agora Até esse momento A culpa é deles Snap Magisk Sampaios No próximo campeonato Ou se tiver esse mesmo time A culpa é sua O Dupree fez aquilo Para o time Responder assim Não é Cegaram o snap Mano É Pô Brincadeira Cara Os caras tomaram 4x1 Para o Nexa Com pouquíssima vida Num x3 O pobre coitado Do começo do round Matou o Nico O Hunter E quem? O Nico Deixou o Steel Deixou o Steel Com 20 ainda Não 11x5 Esse jogo Está em 10 rounds Que você sabe Rapaziada Esse jogo Vai me surpreender muito Pode ser que a Falcons Ainda traga Mas eu serei Mano Surpreendido demais Se isso aí Acontecer Acegaram o snap Ainda se alinharam Não é? Sério mesmo Mas isso é Às vezes Uma lição Se a gente tiver Um time brasileiro Fazendo isso A gente fica maluco Mas sabe O que é real Isso é normal Não é só Nós Que é bagre Não Tem bagre Em todo lugar É A raridade É não ser bagre É isso Hum Tá aí 11x6 11x6 Consegue voltar Tomou o proibido Sim Tomou o proibido Mas todos Não Né Não O Nexa Ele é bom Eu gosto Do Nexa O Nexa Eu acho que ele é um bom jogador É um jogador honesto Tipo assim Tipo assim Num time Que você já tem O Nezi Você já tem Niko Né Você não precisa ter Mais um cara Super Hiper bom Você precisa ter um cara Pra fazer o trabalho Você precisa ter o Maicon Agora O problema Tem sido Desse time da G2 Quantos títulos Essa G2 Já podia ter ganho Se não colocasse Esse meta De Nexa E Rux Aiden Opa Stewy Stewy tá querendo 2x2 Magisk Snap O Monezy Ele é classudo Ele tenta o tap Ele vai Joga bonito Não é Isso aí É Porra O cara tem É um animal Com um P de Grit Sim É uma espécie De Babies e Duny Do CS Não é Pode ser um Poodle Pode ser um Poodle Tem muitos animais Com esse negócio De Pedigree Olha lá Monezy Olha lá Sobrou pra ele Olha a vida dele Olha a vida dele Snap Snap Tenemos um Wego Tenemos um Wego Vitality Buscando 9 Monte 8 Vitality E aí eu falo Pra vocês O CTzinho Vagabundo Da Vitality Da Phase O TRzinho Bom Desses dois times Velho O TR Dos caras Mano São inúmeras partidas Que a gente tá vendo Ralfes e TR Muito fortes E Nuke Esse mantra De Nuke É CT Nuke É CT É então Não é bem assim Já faz um tempo E a Nubis Também A Nubis é TR A Nubis é TR Mano Tá tendo muito Ralfes bom do CT Também É eu tava Falando sobre isso Esses dias Não tem CT Ou TR O time é bom O time é ruim Também né Tem muito disso Tem economia Economia Maior que Ralfes Com folga G2 11 Falcon 7 Quem tá chegando aí Tá com saudade CS Começou aí M Dallas Tem aí Segunda Terça Quarta A fase de grupo Sexta Sábado Domingos Playoffs Diretamente aí Da terra do CS Dallas E a Falcons Vai chegando Vai chegando 11 a 8 Mesmo tendo perdido Aquele round 1x4 Pro Nex Ali Cara Impressionante O time da Falcons Vai mostrando aí Resiliência Eu falei que Se eles ganhassem Se eles conseguissem Voltar nesse jogo Aqui Tá maluco Velho Ó tem uma musiquinha Na Nubis Eu escutei Tem Tem uma musiquinha Tipo Aribaba Né Legal Carl Como é o nome Do time da Fúria Na Kings League Fúria Que não estreou ontem Porque teve Problemas climáticos Né Eu tava ali esperando Cara Mano Eu Eu Parecia que só eu Tava preocupado Tá ligado Parecia que só eu O negócio tava balançando O pessoal do chat Me chamando de cagão Eu falei Mano Pô Tava tempestade torrencial O negócio tava feio lá Aí eles Eles mudaram os dois jogos Que faltou de ontem Pra hoje Vai jogar aí Fúria Versus o time do Ticharitos O Olimpo Do México E tem o Raniza Que é o atual campeão Aí das Américas Contra o time do Japão E 3x Pega o vencedor Desse aí Pega o vencedor Desse aí Pega o vencedor Desse jogo Joguinho pra ficar de olho Pra classificar Tigrão Pra classificar Dia 31 Vai ter transmissão Hoje eu devo trazer Já é agora Dia 31 é o que? Ah pô Tá chegando Dia 31 é sexta? Por aí É Então agora É o único momento Que tem pra Pra dar uma preparada Legal Velho Porque depois Se a gente perder Do dia 31 A gente já joga Dia 2 Se a gente ganhar Dia 31 A gente joga Dia 4 Se a gente perder Dia 31 E ganhar Dia 2 Já joga Dia 4 Os playoffs Começam dia 4 Então é pancada Aí por exemplo Oitavas de final Dia 4 Quartas de final Dia 5 Caramba No pau? No pau E aí Você viaja Pra Monterrey Semifinal E final No mesmo dia No estádio Tigrão Dois jogos No mesmo dia Velho No estádio Que aí É os Final 4 Que eles chamam Tigrão Dois jogos No mesmo dia Velho Semifinais E finais No mesmo dia Final 4 Dia 8 Mano Eu quero chegar Nesse Final 4 Velho Quero chegar Nesse estádio E é isso Estádio 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 70 mil Ingressos Vendidos Já Tigrão Esgotados Esgotados Os ingressos Já estão esgotados Esgotaram Em uma hora 70 mil Ingressos Em Monterrey Da hora Aí eles Pegam ali E diminuem o campo Diminui o campo Mas joga no campo Gramado Oficial Acho que é isso Ou monta o campo Em cima Não sei Vou descobrir Quem tem que saber Disso Bom Você tem que chegar Não adianta também Saber E não chegar Street OK 11 a 9 Sampaius 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 Eu entrei no bom De novo Mas porra Street Sampaius Claramente Claramente A WP Alugada Pode ver Que não tinha Sticker Não tinha nada A WP Da localiza Tigrão É É duro É duro Os carros De aluguel É foda O cara Vai no carro flex Que você bota diesel No carro Né velho É sim É da hora Para completar o tanque Com água Tigrão É Dá para o lugar Dá para o lugar Quem já comprou Um carro Carro de De locadora Velho Isso aí é É meio loteria Né Esse carro De locadora Comprar Né Pô Mas pode ser É Pode ser bom Né É É a loteria Velho Tem que manjar Né Botar na ponta Do lápis E tem que saber É que é o rolê Do carro De leilão Velho É Então Tem gente Que se dá bem No rolê De leilão Velho Eita Travou Travou ele Eu acho que travou Nossa 4 e 5 É match point Aqui 12 a 9 É GG É OT Melhor de 1 O time da Falcons Já pode estar indo Para a zona Da degola Já pode estar indo Para o bico do corvo No primeiro confronto Aqui E perdeu duas Tá fora Né Tem time que já vai Tá fora hoje Inclusive Campeonato Já jogando Né Map pool Novo Utilita Com vertigo Né Depois vamos ver Essas mudanças Da vertigo Aí no No campeonato Utilitárias A do CT Dura mais A molotov A do TR Dura menos A do CT Dura menos A do TR Dura mais A do CT Dura menos A do TR Dura mais Magiski Nossa Magiski Bonito Magiski Olha o roundão Mano Mano Esse time da Falcons Guerreiro Por tudo que aconteceu Dá para dizer Que esse jogo Foi cagalhado Naquele round Do 1x3 1x4 G3X Joga dia 31 Rapaziada Muita gente Perguntando Dia 31 O G3X Volta a campo Hoje tem Fúria Hoje a gente Vai trazer Fúria A galera Puxou Aí É verdade Eu acho Que é a primeira Vezinha Em anos Que eu estou Animado Para ver Vertigo É Tomara Que olhe Vertigo Hoje Eu fiquei Feliz Com uma Coisa Ainda Bem Que teve Um motivo Para os caras Não tirar Vertigo Tá ligado Tinha alguma Coisa rolando Que não Permitiu Que ela fosse Porque assim Se deixasse A Vertigo E não tivesse Mudança Nenhuma Não fazia sentido Não tinha explicação Não tinha explicação Eles querem Eles querem Eles querem Eles querem Eles querem Eles querem Não Eles querem Ele querem Ele querem Ele querem Ele querem Eu estou atrás dele Ele querem Ele querem Tá aí Play by play O Magisk Ele joga Ele é muito parecido Com o Cacerato O jeito com que ele Senta ali Afundadinho Com as mãozinhas Barguinha Não é Ele tem Esse Cachadinho É God Ele tem Esse estilo Cacerato Ali Velho Ou Cacerato Tem estilo Magisk Né Não sei 12 a 10 23º round O Sampaio O Sampaio O Sampaio Sampaio Que Pô Fez uma Boa Partida Tá fazendo Uma partida Honesta Mas aí Na reta Final Não adianta Você tá Com muita Kill Né E Você jogou A Vertigo Joguei uma Zola No Premiere Ainda Continuo Não gostando É Mas menos ruim Velho Eu gostei Tipo assim Em questão de Eu gostei Também Eu acho Eu acho que As partidas Vão ser Mais legais De assistir Nossa Ah Nossa Os PC Tá travando Velho Os PC DSL Tá travando Os Estados Unidos Pode ser duro Eu tô Eu tô curioso Pra assistir Também Aqui Entrada No Magisk Pode acabar Magisk Cara Ele é bom Ele é bom Velho Magisk Nossa Ele saiu vivo Você é bom Viu Magisk Você é bom Acabou Acabou Monesi Jogou ali Drop De fone Toca aí Valeu Taz Valeu Valeu Cara É isso Talvez Não seja O adversário Maior Tético O estilo Tá meio Pálido Deve estar Nervoso Talvez Não é O maior Teste Pra essa Nova Lineup Da G2 Mas Sempre é bom Ganhar Não sei Se Viam Como Absolutos Favoritos Mas estreia Com vitória Em cima De um time Da Falcons Que é chato Não tem como Não tem como Dizer que não Tá